Olá flautista, tudo bem com você? Otávio Glóis por aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito legal, interessante porque ele acaba sendo o básico para coisas rápidas como eu toquei agora aqui que é a gente encontrar um posicionamento ideal para essa mão direita aqui. Então como eu falo nos nossos vídeos, primeiro a gente vai falar sobre como os posicionamentos errados os possíveis erros que a gente comete na hora de fazer o posicionamento da mão direita e depois eu vou te dar algumas dicas de como arrumar isso. Bom, a gente tem aqui na mão direita um grande responsável pelo posicionamento ideal por um bom posicionamento da mão direita e acaba sendo responsável pela digitação em geral por um mecanismo dos dedos, na verdade ele acaba se responsabilizando pelo posicionamento de todos os dedos. A mão direita, basicamente a estrutura da mão direita quando a gente vai fazer o posicionamento na flauta é o polegar. Então é muito importante a gente estruturar o polegar para a gente depois conseguir ter uma base legal uma estrutura legal de todos os dedos e criar leveza, a gente conseguir toda essa agilidade de mecanismo para tocar coisas rápidas como eu toquei aqui no início do vídeo. Então vamos lá, primeira coisa, erros que a gente comete na hora de fazer o posicionamento do polegar que acaba comprometendo toda a mão direita. Quando a gente deixa o polegar muito para o lado direito, a gente tem uma tendência da mão cair para o lado esquerdo. Então olha só, esse é um erro muito grande. Então veja bem, polegar muito para o lado direito, tendência da mão ficar pendurada para cá. Aí isso o que acontece? A gente perde toda a agilidade, especialmente do dedo anelar e do dedinho. Quando a gente vai fazer, por exemplo, troca de mi para fa sostenido, ré para mi, a gente perde toda a agilidade. Então esse é um dos grandes erros. Então repetindo, polegar muito para o lado direito, tendência da mão cair para o lado esquerdo. Isso complica a nossa vida aqui na mão direita. Outro erro, posição contrária. Se a gente deixar o polegar muito para o lado esquerdo, a gente vai ter uma tendência da mão cair para o lado direito. E quando eu falo tendência, é porque é automático. A mão tenta se ajeitar nas chaves aqui. Então, de forma meio que involuntária mesmo. Então a gente coloca o polegar muito para o lado esquerdo, tendência da mão cair para o lado direito. Ou também, quando a gente coloca o polegar muito para o lado esquerdo, a gente pode criar uma tendência de trazer a mão aqui para dentro. E aí, tocar com esse posicionamento aqui que fica horrível. A gente perde toda a agilidade da mão. Então lembrando, recapitulando, é importante a gente lembrar disso. Polegar muito para o lado direito, tendência da mão cair para o lado esquerdo. Polegar muito para o lado esquerdo, tendência da mão cair para o lado direito. Ou vir para frente e criar toda essa tensão aqui nas articulações. Tá? Nos dedos. Então, esses são dois grandes erros que a gente comete na hora de fazer o posicionamento da mão direita. Na hora de tocar e compromete toda a agilidade da mão direita. Então, uma dica legal para a gente arrumar a mão direita é a gente fazer, fora da flauta, uma pinça. Um movimento de pinça. Como se você fosse pegar uma caneta, alguma coisa assim. Esse movimento de pinça aqui, indicador e polegar. Então, você vai pegar esse movimento de pinça fora da flauta. Depois, você vai chegar aqui. Colocar o indicador no dedo do Fá. E como se fosse fazer um movimento de uma pinça, colocar o polegar aqui embaixo. Aqui, você já estrutura boa parte do resultado do que vai acontecer com os dedos de toda a mão direita. Tá? Do posicionamento dos dedos. A partir desse dedo aqui, para você se sentir mais seguro, você vai colocar, em vez dos dedos na sequência. Isso é um exercício, tá? Você vai colocar o dedo anelar aqui. E aí, você vai ter esse equilíbrio aqui. Porque se eu colocar esse dedo aqui, eu vou começar a querer ter uma tendência da mão vir para cá. Então, esse exercício é legal porque, repetindo, a gente faz a pinça fora, indicador, polegar e o anelar. Para a gente criar esse equilíbrio. Depois, a gente coloca o dedo médio e depois o dedinho. Aí, a gente tem uma posição muito melhor estruturada da mão direita. Agora, o que é legal a gente pensar? Ah, o Otavio, então eu tenho que criar aqui, pôr uma seta aqui, tocar sempre com o dedo aqui. Não, não tem problema se o teu polegar for um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. O meu, por exemplo, quando eu toco, ele cai um pouquinho para o lado de cá. Mas, como eu fazia esse exercício, eu consegui criar um equilíbrio que, mesmo ele indo um pouquinho para o lado direito, eu consigo manter os dedos de uma forma mais estáveis aqui e equilibrado. Então, recapitulando, importante o exercício. Pinça, fora da flauta, pinça na flauta, dedo do fá, indicador, polegar embaixo, aí o anelar, aí o dedo médio e o dedo menino. Isso é muito importante. Agora, uma coisa importante que a gente fala também, isso é a primeira estrutura, que é o polegar que eu falei da mão direita. Uma coisa importante para a gente fazer também é pensar que a mão direita, a gente não pode, como eu falei em outro vídeo da mão esquerda, a gente não pode deixar o cotovelo muito para dentro. Se a gente deixa o cotovelo muito para dentro, o que acontece? A gente tem uma tendência da mão cair, ficar pendurada. Então, a gente vai acontecer isso aqui. A mão fica pendurada e ela vai pesar sobre a flauta. Então, o cotovelo também é super importante. Olha que engraçado, o cotovelo influencia na posição da mão. Então, abrir um pouquinho mais o braço, não deixar ele pendurado, faz com que a gente tenha esse arco aqui, essa curva aqui e deixa os dedos livres para tocar. Certo? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, clica no joinha. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, que a gente tem muito conteúdo de flauta para passar para você. Beleza? É isso aí. Valeu e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.